Como funciona o ajuste de limite de crédito e compra online do Nubank Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Pipo, né? Você está no Thierry Tutoriais Provavelmente você tentou comprar online e não conseguiu porque você não tinha crédito no seu Nubank Mas eu vou te ensinar o porquê e vou explicar Quando você é uma conta nova, você não tem um limite pré-aprovado E conforme você vai construindo o seu limite, o banco vai te dando um limite extra Aí você vai aqui arrastar para baixo e vai clicar em cartão para limite Como você pode ver, eu devo uma fatura de R$61,20 E eu tenho um limite disponível de R$10,00 Que foi um limite que eu ajustei agora para vocês verem Então o que ele vai fazer? Quando você ajusta um limite, ele vai sair do seu débito e vai entrar em crédito E aí você pode comprar online, depois você tem que pagar essa fatura Então você tem que ajustar esse limite aí Mas aí você pensa, ah, mas então quer dizer que vai sair do meu débito, vou entrar em crédito Ainda vou ter que pagar a fatura Sim, mas depois você pode reajustar o valor, resgata no valor E conforme você vai crescendo dentro do aplicativo, do banco Ele vai te dando um limite extra Vamos fazer um novo limite aqui para você ver Você vai aqui em ajustar limite E aí você vai escolher o limite, está vendo que ele tem uma barrinha? Essa barrinha extra aqui é o limite que eu tenho extra Vamos adicionar um valor Você vai clicar em reservar como limite Aqui você pode pedir um aumento, que é esse limite extra para você Vamos clicar em reservar limite Clica em continuar Aqui você coloca o valor, vamos colocar um valor de R$10 Aí você vai continuar, confirmar E eu vou pedir a senha Vou pausar o vídeo para pôr a senha Pronto, ele foi reajustado O meu novo limite do cartão é de R$104,32 E agora? Então eu tenho esse limite, que é o limite do banco Mais o limite que eu construí Agora vamos atualizar Como você pode ver Eu tenho um limite disponível de R$20 Mas ele estava falando que era R$104 Se eu somar os R$20 mais os R$61,20 Não dá R$104 Por quê? Porque é o limite do banco Porque eu já tenho um limite extra E aí como faz para você resgatar o valor de novo? Então você comprou lá Você tirou do débito, colocou no crédito Você fez a sua compra E depois você quer resgatar o valor Você vai aqui novamente Você vai ajustar o limite E você vai resgatar o valor Você clica em continuar Você vai colocar o valor que você pode resgatar Que você quer resgatar Tá? Olha lá, tem um dinheiro reservado Que é para se eu pagar aquela fatura Entendeu? Aqui eu posso só R$20 Então você clica aqui Continuar Novamente a senha Vou pausar o vídeo Prontinho Ele resgatou E ele voltou para o débito E ainda eu tenho um limite de crédito Crédito ali Que é o limite do banco Que o banco me dá Atualiza Vai ficar aqui o valor E você pode parcelar as compras também Acima de R$20 Beleza? Acima de R$20 Eu não tenho compra disponível para parcelar Porque não tem nenhuma compra acima de R$20 Porque eu já parcelei essa conta E eu não tenho nenhuma A minha bateria Então se gostou do vídeo Já se inscreve no canal Deixa o like Obrigado Até a próxima E tchau